Vamos ser bem rapidinho aqui pra gente dar continuidade no show. Só queria agradecer aqui a Rô por estar disponibilizando aqui com toda a sua equipe, né? Prazer esse lindo espetáculo aqui pra nossa cidade. Agradecer a vice Lucelena, que é meu braço direito, a Juliane, a Amanda. Poxa, vocês deram um aplauso pra Amanda e não deram pra Juliane?